Quando o Gilson Magieri, na época, esteve aqui, ele foi eleito, ele ficou aqui na nossa pousada. O Gilson prometeu a ele que faria essa passarela. Só que não tinha um engenheiro para ser, para fazer. O pai, não, não tem problema nenhum, não. Eles ficaram três dias aqui. Pegou um sulfite, uma caneta e está aqui o projeto. Pelas mãos dele, pela mão dele. O pai falou, olha, sulfite aqui. Foi o seu pai que fez? Meu pai que fez isso. O Gilson pegou esse projeto, levou à prefeitura, anexou, está anexado à prefeitura esse projeto. E ali os engenheiros, em cima desse projeto, fizeram o projeto da passarela do Balsa. E aí Amém.